Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui Hoje a promessa do membro vai ser cumprida, né? Isso, gente, então esse vídeo é um vídeo especial aí Lembrando que temos o apoio, sabe de quem, gente? Estamos aqui na rua Sarapião, né, Jota? Isso, com apoio aqui de Hamilton Cardoso, o grande taxista aqui da cidade de Propiá Com apoio também de Juarez Relojueiro Com apoio também de professor Edivan Antônio Barbosa, né? Luciano Silva Santos, coroado homem da Propiáção lá E com apoio também de José Ailton Nunes lá em São Paulo, né? E com apoio de Adriano lá em São Paulo também Essa galera de São Paulo não é mole não, né, Jota? Com apoio também de Gordo da Roupa E Carlos Barbosa, homem da Murida do Cachorro E também Rivaldo, homem da Poche José Cícero, né? E Maria Alves, esse cara aí é o cara, né? Esse é o fera, né? E também com apoio aqui de Oceano e Sueli, lá na Anacaju E Orlando Melo, Antônio Santos E também José Carlos da Sapataria, né? O homem do sapato de ouro, né? Ele falou comigo hoje e gostou, né? De colégio E também com apoio aqui do Sargento Gilberto Lá em Pacatuba Francisco Santos, Fátima Santos E com apoio também, gente, de Germano e Helena E Lucas Lima no povoado São Vicente, né? Esses são os nossos apoiadores de carteirinha, né, Jota? Então vamos mudar a câmera e vamos iniciar o nosso vídeo, né? Chega de tanta conversa Isso, vamos embora Passa! Isso, gente, conseguimos E agora estamos com o Jota O cara mais fuleiro aqui da cidade de Propiado Bom dia Nós estamos entre a Rua da Glória Isso Para mostrar Olha o começo, como é bonito Olha o começo aí, gente de Propiado Tá vendo aí? Que legal, né? Hoje, né? Hoje Véspera de São Pedro, né? Véspera de São Pedro, né? É, e aqui é a Rua Carapião Isso Tá enfeitada, né, Jota? É, onde tem a vermelha, né? Isso O Sine Fernandes mostra ali Sine Fernandes, gente, tá ali O finado, né? É o finado Sine Fernandes, tá ali A mercê do tempo, né? Se você me falasse alguma coisa, né? É, rapaz, né? E aqui, vamos aqui Bom dia, boa noite Boa tarde a todos que É membro, né? E é inscritos do nosso canal Rumo aos 12 mil É, rumo aos 12 mil Agradecer a todos Isso Eu tiro o chapéu Isso É com eles que eu estou me fortalecendo E é, Jota? Ajeitando a minha motinha Um da uma coisa Outro da outra, né? E assim vai, né? É, é verdade E agora vou mostrar na Casa de peça que eu comprei Ah, casa que você vai comprar O seu aro, né, Jota? O aro da moto Olha o carro, Jota, né? Deixa eu passar aqui Pera aí, rapaz Tenha paciência um pouquinho Né? Eita, Jota Vai agradecer a quem? Deixa eu mostrar aqui, né? As motos E vou mostrar aqui, Jota, também, né? Aí A oximania, né? Isso, gente A melhor da região é essa aí E é, Jota? Você compra tudo baratinho aqui Você está puxando um saco danado aqui, né, rapaz? Que nem aquela história Meu, meu, com meu seu Tá, vai pra lá, cara Aí você lascar, meu irmão Deixa eu andar comigo Isso Aí Aqui você conserta a sua moto A sua moto, né? Você Tem relação barata Aqui é tudo barato, né? E é? É bom demais Pesquisa em algum caso Se você tem alguma peça de moto Mais barata que aqui Aqui é pneu É janta que você pensava Você falou, eu acredito, né, rapaz? Olha o nosso capoeirista aí Carlinho 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 Tá aqui, né? Também Legal, valeu Isso Olha, o homem já vai saindo com a moto, né? É, verdade Você nunca viu o cara descendo a ladeira com a moto Tá vendo hoje, né, Jota? Hoje, né? E ela muda pra empurrar depois É, Jota E ele vai com a bolsinha nas costas, né, Jota? Agora aquela bolsinha ali tem um brima bem bonito, gente Olha lá É, legal, né? E aqui é pra um rapaz Que o empurra é trocamento pior aqui E é, Jota? É Legal, né? A automania é sempre de misteiro, né? E é, né? Vamos entrar aí, né? Tem capacete aqui Capacete, isso Quem é esse cara aqui? Hein? Quem é esse cara? Aê, né, meu capomeiro Oh, rapaz Você é o cara É uma outra comédia É, vem aqui pra comprar a minha O A janta, né? O alo, né? Da moto, né? Você comprou o alo E eu comprei o pneu O que foi, rapaz? E não é baratinho a que escolha, né? Mas é que, rapaz, eu só compro aqui Aqui é top E é, rapaz? Oxe, o melhor disso aqui é muito barato Muito barato mesmo, né? Tudo aqui é barato Eu compro aqui É verdade, né? É top Aqui é top Aceita cartão Aceita fixo, né? Todo mundo aceita tudo E recebe gente com aquele sorriso Que bate na orelha Com o detrado, né? E o cartão do INSS Ele aceita também? Eu aceito aceita Vamos falar aqui com ele agora Que é? Ele aceita tudo Cartão do sujo, né? Olha aqui Quem quer passar Os inscritos, né? Os membros Boa noite Vou deixar minha papazinha também Olha o ar aí Com o nosso inscrito aqui Vou mostrar aqui Deus abençoe a todos Mas quem foi que mandou O Tintim Quem foi? Os inscritos Todos O membro, rapaz Esse foi José Cícero e o José Carlos da sapataria lá de São Cristóvão Com certeza, né? Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui É seu É da moto É da moto É da moto Que é isso? O nó, cara E aí, mas Fala um pouquinho disso Agora que aí Aqui é a Alfa Mania Então agradeço aí a preferência dos clientes, né? Os amigos aí no YouTube Aí das redes sociais Agradeço aí Jota Mania E no Cacomé E Afonho Barbosa E Alfredo Barbosa, né? É verdade É o que vem da velha guarda Eu fui pra onde ele tinha botão Eu também não era Ele lá com a filial, né? Tem, a Alfa Mania Mota Mas já corta também Falando sério aqui É top mesmo Eu pensei um das coisas aqui Quem mora no interior Menor preso da cidade É verdade Aqui você entrou Você não sabe se comprar Não tem problema Porque o cara quebrou é top O cara é top Gostei muito Aqui está tendo sempre promoção, né? Quantos anos a Alfa Mania tem aqui em Propriá? A Alfa Mania em Propriá, ela tem desde... Primeiro foi a loja, né? Foi lá embaixo Não, Alfa Mania Confecções Confecções Tem mais de 30 anos aqui em Propriá A de moto, sobre minha administração Faz 10 anos esse ano agora, 2023 Tá vendo? E sempre você tinha um sorteiozinho? Eu me lembro ainda, né? Isso Quem comprava, né? Aqui agora o sorteio já é todo dia Porque olha o imobilho de 25 reais E relação de 70 só tem aqui Aí Não, é só aqui mesmo Capacete é a partir de 90 reais Aqui tem também Aqui é barato demais Isso você gosta, né? É por isso que eu... Quando eu chego nos outros campos Que eu faço primeiro a pesquisa, né? Que eu não sou o mesmo da história, né? Aí quando eu chego aqui, cai 100% É verdade Você mesmo sabe Ainda tem um descontozinho no PJ Tem um desconto, né? Aí Então pra ele e pro trabalhador eu tiro o chapéu, né? Tiro o chapéu eu tô tomando, ó Peraí, eu disse que era o cabelo do velho É É verdade Mas filia só tem lá de repotão Repotão e propriar só Pronto Por enquanto Estou entendendo, né? Propriar é a matriz, né? Isso E a loja tem quantos funcionários? Mais ou menos Mais ou menos Juntando as duas Mais de 20 funcionários Ah, rapaz Vou ver aqui, padrinho Uma que você vê Tá vendo aí? Vou dar uma geral aqui Pra dentro da loja aqui Pra vocês verem aqui Como estão aqui, ó Ó Tudo legal, rapaz Ó Os médicos aqui de primeira, né? Que nem sempre eu gosto de falar Né? Nos programas de rádio É isso aí Então, gente Vamos aí continuar o vídeo com o Jota O Jota tá feliz da vida hoje Jota ganhou o Maro, né? Já ganhou o Maro É, rapaz Agradecer ao membro Ao membro Zé Cícero, né? Agradecer ao membro José Carlos da Sapataria A todos que estão membro, né? Todo mês tá lá certinho com a gente Né, Jota? É verdade Isso E sempre eu gosto de comprar aqui Ó o nosso amigo aqui É Mark É Mark Mark Donald É, rapaz É verdade, né? Eu vim conhecer ele agora Eu também com o pai dele Lá na Cerâmica, Beira Rio Marquinho, né? É seu fã inscrito também do canal, né? É, ele quando vê Fala comigo direto E é É gente boa ele Cuidado até ele Cuidado até ele aí Jota Arrada Já tem ele Rebeio uns dois a três anos com ele na Senada Isso, né? Isso, né? Ele agora é isso mesmo, né? Então, pessoal, aqui na Alcissima Vila Agradeço a todos aqui Que deu ajuda aqui Contribuiu, né? Vou pegar a gentezinha, né? Pode eu fazer os meus vídeos, né? Isso Aí é os inscritos Os membros, né? É um membro, rapaz É, o membro O membro trouxe lá É assim, né? É um ajudadinho É um da CIPA Um da CEPA Um da CIPA E assim vai, né? E se você quiser ser meu também É, viu lá Eita, filho Oi É, vou mostrar Vou mostrar o pessoal aqui Mostrar aqui o balcão Isso, olha aí Turma boa aí Olha aí Tá vendo aí, gente? Canal Aframe Babosa E assim, né? O posto aqui não pega Aqui no mod, não É, rapaz Olha aí Atendimento aqui é top Isso Isso aí do nosso amigo Noca Comédia Escreva também no canal dele É Fala aí uma coisa aí Inscreva no canal Desse camarada aqui Gente boa No seu também Aframe Babosa Aframe Babosa Aí, Jota É verdade Também inscreva no canal De Noca Comédia Para reforçar o canal Do jeito, né? Rumo ao 2000, né? Isso Vamos lá, irmão Bento dele Isso E nós estamos aí, né? Na batalha A batalha rumo aos 12 mil Rumo aos 12 mil Estamos aí também, né? É É isso aí, Prato Então vamos ficando por aqui, né? Isso Deixa eu mostrar aqui, Jota Mais um pouquinho aqui Para a gente finalizar o vídeo Por aí, né? É verdade Vem aí, Noca Vocês dois Vem pra cá Encosta aqui Aqui, vamos aqui Aí, Jota Tá bom demais Aí, vamos aí Para encerrar o vídeo Encerrar o vídeo Isso Encosta aí Fica no meio certinho O Marca aqui O companheiro da Office Mania, né? Isso Acho que as considerações finais aí Só tenho a agradecer aí A visita aí dos dois youtubers aqui, né? Jota Ninho e Noca Comédia, né? Obrigado aí pela preferência aqui E voltem sempre É um prazer vender a vocês E recebemos aqui na hora Com certeza, né, Jota A gente não vem Vem, vem Vem, vem A gente não vai querer Vem aqui direito Vem, não vem? Vem, com certeza É aqui nessa hora, né? Então, Jota É uma pessoa que sempre cai 100% muito Eu vou diga aí Levante o ar um pouquinho Para fazer a thumb Aí Aí Legal assim A thumb bem legal, né? Vamos embora Aí Valeu É isso aí, pessoal Vamos por aqui É isso aí, galera Vamos se inscrever Vamos dar o seu joinha Comentar Compartilhar É isso É verdade É para fortalecer o canal De Noca Comédia E a Prana Bote para a merda Tudo dentro Está doendo Bote para a romba mesmo Não tenha medo não Dois culeiros esses caras É isso aí Vamos lá Outro mecânico também Cadê o outro cara aí, rapaz? É aí Legal Ele está com um alicato na mão, né? E aí Vamos lá, Jota É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos Agradeço mais uma vez A todos Aos membros Que ajudam a gente aqui Sempre estou agitando A minha motinha Um da uma coisa Um da outra Agradeço Tem muitos anos de vida É isso aí, senhor Sua cirurgia vai dar certo Esse é o homem do carneiro O homem do bode O homem que Vamos lá, Jota É isso aí, pessoal Estamos ficando por aqui Deus abençoe a todos, né? Vem aqui com Deus Todo mundo E já fui Valeu